A pesca e a apanha de moluscos são as principais atividades económicas relacionadas com a Lagoa de Óbidos, que é a maior lagoa costeira de Portugal. Vamos descobri-la com a ajuda do Alberto e do Diogo. Vamos lá, rapazes! Alberto, qual é a sua relação com esta grande lagoa, com a Lagoa de Óbidos? Olha, a minha relação é uma relação que já vem de pequenino. Comecei aqui a trabalhar com os meus 10 anos, a apanhar ameijos. E hoje já tenho 48 e faço vida disto. Então conhece esta lagoa como ninguém? Conhece esta lagoa como digo, com as palmas das mãos. Como é que é o seu dia aqui na lagoa? É assim, eu tenho artes para pescar e às enguias, para pescar aos linguagens, para pescar aos robalhos, aos chocos. E depois temos época... É o que mais predomina aqui na lagoa? Exatamente. E depois temos épocas que, quando é melhor para as enguias, pescamos às enguias. Quando é melhor para os linguagens, pesca só aos linguagens. Quando dá melhor para as douradas, vamos às douradas. E pronto, ando sempre em cima disto. Outras vezes vamos... É o que a natureza nos dá e é o que temos que aproveitar, não é? Exatamente. É o que a natureza nos dá e é o que temos que aproveitar. Mas depois também apanhar aqui estes maravilhosos moluscos. É os bivalvos, estes moluscos bivalvos, que são as amêjoas, consideradas as melhores amêjoas da Europa. Aqui na nossa Lagoa de Óbidos, que é a amêjo rainha. São fáceis de encontrar aqui na lagoa? Não, são muito fáceis. Muito trabalho. Dá muito trabalho, muito trabalho e tem que ter alguma técnica para as capturar. Fala um bocadinho dessa técnica. Como é que vocês trabalham nesta apanha dos moluscos? Isto pode ser capturado com os ansinhos, que é o ansinho de mão, mas também pode ser capturado uma a uma, ou mergulho, ou olho só para as margens. Isso aí exige já muita técnica e muito conhecimento de saber de facto onde é que elas estão, não é? Quais são as características desta lagoa, em termos de fauna? Em termos de tudo um pouco. Dos bivalvos, temos do berbigão, temos amêjoa, temos o mexilhão, temos ostras, temos vieiras, temos lingueirão, etc. Temos muitas espécies. Vamos estar a crescer água na boca! Ui, ui!